Fala pessoal, beleza? De volta, e hoje falarei sobre o extremamente avançado Puma, um VCI pesado de última geração, contando com a mais avançada tecnologia na área de blindados de combate de infantaria. A Alemanha tem grande experiência na produção de VBCs, sendo referência na construção de carros de combate, com modelos como Leopard 1 de segunda geração e Leopard 2 de terceira geração, sendo vistos como alguns dos melhores de suas respectivas gerações. Inclusive, os dois modelos alcançaram amplo sucesso de vendas, tendo sido exportado para praticamente todos os cantos do mundo. Além de produzirem ótimos carros de combate, os alemães também são referência na área dos veículos de combate de infantaria. Como exemplo disso temos o Marder. Esse VCI teve mais de 2 mil unidades produzidas e está presente até mesmo na América do Sul. Foi um VCI bastante importante durante a Guerra Fria. Além do Marder, os alemães também produzem o KF31 e KF41, ambos já abordados aqui no canal. Desta vez, veremos o Puma. O Puma vem equipado com um poderoso motor de 1.087 cavalos de potência. Bastante impressionante para um VCI. Esse potente motor lhe permite atingir os 70 km por hora na estrada. É importante destacar que o peso do Puma varia muito. Em sua versão básica, é de 31 toneladas, mas alcança as 43 toneladas, com pacotes completos de blindagem. Mesmo com os módulos adicionais, o VBC apresenta a boa relação peso-potência de 25 cavalos de potência por tonelada. Sua suspensão é do tipo hidropneumática, que apesar de ser mais cara e complexa que o modelo de barra de torção, empregado na maioria dos VCI's, oferece maior estabilidade ao blindado e maior conforto para a tripulação. Seu alcance é de 650 km. O nível exato de proteção do Puma não é conhecido, mas é apontado como bastante elevado, com a fabricante afirmando que pode lidar até mesmo com armas anti-tanque portáteis. Provavelmente, é capaz de lidar com armamentos AT mais simples, como o RPG-7. O que é um feito impressionante, já que boa parte dos VCI's só pode lidar com metralhadoras e canhões de 30 mm. O VBC conta com robusta proteção contra minas terrestres e IEDs, e vem equipado com o MUSE, que é um sistema de proteção ativa do tipo Soft Kill. Esse APS tem a função de lidar com mísseis guiados. Seu funcionamento consiste basicamente em detectar as emissões de laser dos armamentos inimigos, e interferir ativamente nesses sensores, desorientando os designadores laser, fazendo com que os mísseis acabem errando o alvo. É importante destacar que esse aparelho só pode lidar com ATGMs e outras armas guiadas por laser, já que RPGs e outras armas mais simples não possuem orientação laser. Por esse motivo, não oferece uma proteção tão ampla como a dos sistemas de proteção ativa do tipo Hard Kill. O VCI vem equipado com um moderno canhão de 30 mm, capaz de disparar uma grande gama de munições, incluindo as munições ABM. As munições ABM são do tipo programável e de fragmentação, ou seja, essa munição não precisa acertar diretamente o alvo para ser efetiva. No momento do disparo, a munição ABM é configurada para detonar a determinada distância. Após a detonação, uma grande quantidade de fragmentos é espalhada, gerando uma área de destruição. Munições desse tipo são muito utilizadas em sistemas antiaéreos e também são ótimas para atacar alvos escondidos atrás de relevos do terreno. O 30 mm é complementado por uma 7.62 coaxial. O VCI pode disparar o Spike. Esse ATGM é extremamente moderno, tendo um alcance de até 5 km. Possui munição tandem e pode realizar ataques através de guiagem ótica. Esse armamento eleva bastante as capacidades do Puma e também é encontrado no AS-21 Headback sul-coreano e CV-90 sueco. Bom, por hoje é basicamente isso. Se gostou, por favor, deixe seu like e se inscreva no canal. Seu apoio é fundamental para a manutenção e crescimento desse projeto. Até mais!